E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, então bora lá reagir às batalhas e vai deixando o like aí, só bora! E aí pessoal, beleza! E agora aqui, eu matei esse arrombado que esse óculos, porém se estive pizza, só de quadrado É, realmente mano, pode pá, ele foi um cara verdadeiro, ele tá rimando igual o tubarão Agora pra imitar a foto é ganhar o Brasil inteiro, porque até agora você não viu agora Então, você falou que vai quebrar meu crânio, é a diferença de MC que é temporal Pra MC que vive de um corte momentâneo Eu não vivo de um corte momentâneo, sem maldade camarada você é escroto Isso é geração, me resumir em TikTok, eu não ligo pra um corte, eu vou lá e faço outro Tá ligado, cuzão, que rimando agora pra um brilho, você toma um coro Ou na verdade do coro, você toma um soro, já que agora eu fiz três cortes, então chamei aqui de soro Chama de Zoro, chama de Zoro Pena que é que se fica no passado, você tá estacionado Nesse caso você não é Zoro, é Zorro Puta de um MC mascarado Eu sou mimando que eu sou ligeiro E não adianta, porque eu te mato o tempo inteiro Ele falou que hoje vai fazer mais um corte, combina com o fato de não ser um barbeiro É a rima elevada ao fim, até porque é improvisada assim Tipo Zoro, eu sou espadachim Mas você morreu pra minha espada assim Tá ligado, cuzão, você é um arrombado de lado Faço um berçado quebrado É o tubarão, vocês acham que é improvisação Mas ele é decorado de fato Acrede a sua aprofimação Fala que é de sua inclinação Eu morri pra sua espada assim Mas morri pra sua rima, não Você não é campeão Você tá ligado, mano, me tocou de pau Pra mim você é o revela, você quer se titular Sério que multisilábica, você quer me ensinar Não, não, eu não quero te ensinar Só que calma, camarada, que agora eu não puxilo Na verdade, cada um tem o seu próprio estilo Por isso que o meu estilo eu te ensino Só que tá suado Camarada, aqui eu vou rimando Você já tá ligado que você é baba-ovo Acho que na verdade eu comprei a rima e a espada Já que do pescoço eu tirei um corte novo Várias pessoas que eu conheço No mesmo endereço No mesmo sorriso Você disse que trouxe o Pimentas pro centro Eu fiz diferente, o centro pro paraíso Eu fiz ao contrário, é desnecessário Mas você sabe que agora eu passo o carro Fiz história fora, você fez história dentro Eu sou o melhor do Brasil, mas sou o pior do meu bairro Pior do seu bairro Essa linha você já comprou seu terceiro carro Eu não sei, mas eu escutei o verso Eu sou do Pimentas, minha vitória demora Igual o trevo do bom sucesso Cê tá me entendendo até o regresso E é por isso, nego, que rimas eu trouxe excesso Cê tá ligado, eu trouxe a levada Pode rimar mais fora Porque sua casa tá bem arrumada Você disse que a casa tá bem arrumada Ela tá bem organizada, mas eu vejo dores Você realmente tá travado igual trevo de bom sucesso Mas cabra é de mim É melhor um trevo de quatro flores, caralho Cê sabe que eu vim tombar Guarulhos, ele disse que representar Acho que não pode pá Porque no Rio de Janeiro ele sempre fala que é de Itacoa Eu sempre nego, vou gritar por Itacoa E é por isso, mano, que eu vou causar o seu fim Nego, eu grito que eu sou de Itacoa E agora o Lúcio tá hoje que pertence a mim Você tá me entendendo? É desse jeito E é por isso, nego, que eu tô no microfone Cês raiam para rimar, outro lado era um menino Agora que você voltou, sou sujeito homem Cê é sujeito homem E esse sujeito sobe Por isso eu pare e penso Não, mano, eu sou extenso Você fez Guarulhos gritar Quando não tinha caixa Onde você tava rimando em silêncio Não tava Por isso nós já grava Sabe bem que agora eu vim lembrar Vim comemorar e também vim destacar E aqui eu vou te matar Você falou várias paradas mesmo É do paraíso Mas cê tá afoito Rimo pra desgraça Essa punch é graça O campo do Jota Eu vou me enterrar na praça 8 Ele vai me enterrar na praça 8 E a praça 8 é perto da minha goma Porque eu sou a resistência viva Uma lenda viva ao lado dos mamonas, porra É por isso que agora eu levo a sério Quando eu morrer Eu vou ter critério Vai tá os mamonas Vai ter o JP E o Rafa Moreira Você e outro cemitério Eu sei Que você é um dos melhores no Brasil Que você arranca a rima falando o que sente Mas você arrancou grito falando de elogio Irmão, eu tô fazendo história nessa praça E é por isso o nego que merda é verdadeira O Jota, morto, com barbora assassinas E um barretto vivo junto com o Rafa Moreira Com o Rafa Moreira Com o Rafa Moreira Tá de brincadeira É por isso que agora manda, eu mando bem Eu fiz história na porra dessa roda Então roda, roda e vira Solta a roda e vem Porra Isso é rima O beat acabou Pode Segura o beat Ele acabou A gente fez história sim E não pagaram ingresso Eu me atrevo sim a falar do trevo Em 2023 Presenciou seu bom sucesso Presenciou seu bom sucesso Mas eu vi o meu regresso O dia que eu rimei E travei no meu último verso Mas hoje não é esse dia E é por isso o nego que a minha alma é rica É, eu sou a Dutra Escolhe de qual lado que você quer tomar O barretto encarnou aqui com bica O que você quer tomar Covarde, vim te buscar na sua casa Minha casa é a leste Ana Rosa é meu refúgio Mas aqui eu trato a batalha como um estúdio Critico o AKM Que escroto Eu vi que você também é profissional Em criticar o corre dos outros Não volta pra Dizelândia Galera faz barulho pro prefeito da coitadolândia Não posso ser criticado Eu sou do hip hop Mudava o seu vulgo pra MC E não me toque Eu pedi pra você me tocar O que eu te comei foi freestyle Que agora você não soube revidar Então vamos fazer barulho Faz barulho pra esse Greg Porque Ana Rosa bateu o Lucão da Deep Web Let's go Ai 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 É que quando eu mando a punch Ele faz a cara feia Seu seu Lucão sai da minha DM Pedindo vaga na aldeia Você é muito fraco Pelo amor Ai confiamos Eu só não tô no FMS Porque não tem câmeras no interior Nossa, não tem câmeras no interior Só batalhar com o Tavim vagabundo Porque pra você que é pra FMS Você vai ter que amamar todo mundo Amamamador 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 Você nunca foi remador A perna dele treme Choro, falei da KM Ele mesmo quer sentar Porque lá eu virei um meme E que se foda A mancha na história Não vai ser um lá Ele que marca minha trajetória Joga toda essa grana pro alto Eu não preciso disso Quando eu abro a minha boca Nego vejo esse sorriso Mas falou até de filme E eu aqui tô de exemplo Mano, eu tô buscando água Menino, descobri o vento Você quer viver a vida Dessa forma que eu dirijo Te mata nessa batalha Que já tá virando um vício Você falou, joga pro alto Eu mando improviso Eu jogo a grana pro alto Porque eu preciso disso Eles querem dirigir a vida Da forma que eu dirijo Você sabe que eu te mato agora Mano, esse é o ofício Sabe que agora Nego, eu vou ter que matar Que essa é a dobra do JP Esse é meu lugar Esse aí que é seu lugar Polícia agora, mano Eu chego pra matar Joga a grana pro alto Eu não preciso disso Eu dirijo a cena Porque eu antagonizo Cê tá ligado eu te matando? Não Tá ligado meu parceiro Que eu sigo o pedaço Fazendo a improvisação Calma, calma Deixa eles gritar Vem Preciso Nego, nós encaixa Sua moral tá baixa Motorista Na faixa de PDS Eu sou o PDS fazendo faixa Sem maldade E no máximo respeito Você errou esse drop Eles deslizam do mesmo jeito Você falou pra eles estressar Só que eu vou mandar meu free Como que não se estressa? Não gostam de rima e de drop Gostam de MCs Você gosta de MC? Erraram e gritaram Deu pra ver? Porque não é sobre o drop que acerta É sobre a tentativa de quem vê Tá me entendendo arrumado? Vamo 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 Máximo respeito Te matei direito Eu erro o drop E não erro as balas do seu peito Então acerta todas as balas do meu peito Porque as minhas rimas vai viver do mesmo jeito Falou sobre isso Vou viver do mesmo jeito E de alguém como eu Eles nunca aceitaram erros Tá tubarão, tubarão, brilho espanta Tá ligado que cê vira janta Rima não é só com aqui que espanta Eu dou tiro porque nega espanta Tá ligado? Ele matou até o barreto Só que rimando eu trouxe a minha aliança Você matou o meu irmão Me prepara que hoje é noite de cobrança Então calma Que eu já rimo Nego jingo Eu te mato Tubarão Na sessão Ele não rima é um artefato Mas agora não veio do gueto Tá ligado que o brilho se espanca Porque hoje eu sou tubarão preto Porque eu não ligo pra brancas Não liga pra brancas Mas num papo reto De um lado um artefato De outro um arquiteto Porque o talento você não tem Na batalha só fala o que convém Você falou que a noite de cobrança Mas não devo nada pra ninguém Então não vai ser você que vai quebrar Mas você sabe que eu não me frustro A todo custo Você não pode cobrar Algo que foi justo Eu escrevi metáforas de um gold Porque eu faço fábulas de hoje Você falou que é espadachim E eu sou sabo, sabo, mochi É você, sabo, sabo, mochi Só que rimando você tá quebrado Enquanto o meu som é alto Sabo, sabo, você é mochiado Tá ligado o que eu tô fazendo E meu bom é o aconselho Sabo, 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 mochi Eu sou o cara da neve Amigo dele se olha no espelho Eu me olho no espelho Até a coisa fica séria E de tanto olhar no espelho O reflexo virou matéria E agora tu pede pra mim Não adianta eu falar pros senhores Passou quando o meu quarto tava cheio de espelho Tinha um quarto cheio de vencedores Um quarto cheio de vencedores Só que rimando já se retire Se você ganhar a batalha A premiação é um kit Da ele pro Amiri Tá ligado, camarada? Que minha rima agora é dialeta Ele ganha com a rima do Amiri Te acertei porque a Amiri tá certa Ele fala que a Amiri tá certa Só que você tá de brincadeira Eu ganho com a rima do Amiri Já que você ganhou a sua Usada a minha vida inteira Então estamos kits Mas agora você sabe Não vai ter luxúria Eu já perdi muitas batalhas Então hoje vai ser o meu dia de injúria Sem maldade, hoje na atividade Nem que você vai se fuder Porque o Brenos aqui veio rima E eu não vim mandar clichê Ele falou que eu mando a rima dele Sem maldade vai se fuder Se eu mandassem a rima que você manda Eu ia tá na mesma merda que você Rapaziada, esteja lá dentro A pena nada financeira E em reconhecimento Eu posso manter tanto dinheiro Seguidores e vios Mas pergunta pros MC Quem é um dos melhores do Brasil? Ooooooooh Ooooooooh Brulero Pau po 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 na sua cara Não sei se você entende Essa rima improvisada Porque eu te mato no meio Isso é o interlúdio Rau po 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 Você ouve e pensa que é um estúdio Ooooooh Isso que é um estúdio Você fez feio É com a minha própria dobra Que eu te dobro ao meio Você tá fazendo o meu caco Você tá coito Você é inferior em tudo O boca de 08 Boca de 08, você tá a 8 Porque você é um MC de só de biscoito E por isso mesmo se apela Sou o Boca de 09 Cê tá possuído a cadela Rima de 3, 2, 1, rima A cadela é você Nessa C vai se perder É tipo aquela rima foda do Cesar Façam barulhos Você é a cadela e eu a carrocinha de Guarulhos Mas percebeu que o bicho é de Detroit e não de viu E por isso mesmo que na sua frente cê já sumiu E quando eu faço grau pau pau Na minha frente você sumiu Eu tô saindo do canil A revolta do canil Você é a revolta do canil Não puxa a vibe porque não fez Você é a revolta do canil E eu queimo nesse hino Só um soco na tua boca Pra arrancar todos os caninos Minha panche na sua cara Dói mais do que dente ciso Isso é o outro Improvisação Dói mais do que dente ciso Minha panche é uma incisão É uma incisão Ah, é uma incisão Calma, que acabou sua vez O Breno nos faz, mata Você não sei, sabe, nego Você é fuguês Você quer falar até de dente Vai ter prejuízo Acho que eu vou ser preso Matei um MC sem juízo São cinco voltas Os coros ardem Os roupos sabem São várias voltas Eu sou Hamilton Com o Max Verstappen Já passei esse cara, otário De bater meu itinerário Eu já passei de você Eu já dei uma volta Então você não é piloto Você é retardatário Porque você já tinha sido ultrapassado E quando eu tô rimando É ultra pesado Pena que esse cara Mano, vai ser lesionado Ele tá rimando Mas é ultra lesado Porque infelizmente Você não tá pronto O tubarão é a arquitetura da vida Eu sou um piloto Que fez a minha casa Utilizando muita massa Demorou massa corrida Demorou massa corrida Só que mano Seu verso foi menos Até porque na vida Você tem massa corrida Só que sem massa corrida Você não corre mais com brelos Agora meu nego Você vai passar veneno Esse é tubarão Eu posso virar nemo Até porque nego Vai perder pau mesmo Começa como um tubarão Com um tubarão Eu posso virar nemo Eu posso virar nemo Tá ligado E vou virar nemo Eu posso virar nemo Eu posso ser comprado Falou de Lewis Real me tom Agora eu vou rimando Camarada na batalha Eu já tenho o dom Tipo Dominique Toretto Não vem do Bete Tá ligado Camarada Eu sou a quimera de suporte Você que é mitão Te remito Eu sou Luiz Porque eu sou a luz Que antecede Sua própria morte Só que eu te atropelo Eu vejo toda luz E revelo Você não é uma luz Quem antecipou minha morte Você é o Rubem Só se for o Barrichello Porque até agora Você não me fere E hoje eu lutei com os 15, esses 15 em mim se espelhem, porque você é barriquello no amarelo, o Brenuz é o que barra eles, tá ligado camarada, que rimando, agora sendo um sussuca de bergos e bergos e barcos e barcos, chutindo a sua bunda, puxa e burra. Estou tendo a própria rima, isso que prova que você não avança, você não é barro e barro, nem burra e burra, é birra e birra, rima de criança, até agora mano, você não avança, você tá ligado que eu tenho audácia, achando sua bunda pra asa, aqui é um dos vogais, te matam até com o Paranomáfia, é, até com o Paranomázia, só que rima no meu mano, você vai parar pra lá, vou intercalar, tipo te mandar, camarada, rima agora, você não vai complementar, nada porque você vai se fuder, cê já tá ligado que eu ganho de você, porque eu tomo a vantagem, você tá na desvantagem, a sua figura de linguagem antes de LSD, antes de LSD, não adianta usar que a vida nem anime, muito melhor eu conheci muita figura de linguagem, muito antes de ter o álbum da Panini, não adianta mano, agora cê não topa, cê tá ligado que pra mim cê é um vagabundo, antes eu tinha a figura de ter o álbum da Copa, mas agora eu quero estar nos maiores palcos do clunk, é, cê vai estar nos maiores palcos do mundo, só que rima no um, você anota, até porque nessa rinha, você não é figurinha, eu não tenho uma figurinha da Copa, tá ligado camarada, rima elevada, você vai vir afriguês, figurinha repetida, eu nunca colo no meu álbum, ainda bem que Dona Rosa, eu ganho a primeira vez, ué, entenda, agora sabe que tem toda etapa, se tu ganha a primeira vez, respeita o dono da capa, porque a cena é tomo de assalto, você não tem nível, fala alto, eu não é figurinha da Copa, você é um figurante no palco, é, um figurante no palco, só que você é um animal, um figurante no palco, que toma o lugar aqui do principal, tá ligado que eu tenho a conquista, sua rima que é vitimista, ela não dói, hoje eu fechei com o troip, que eu sou figurante, ou seja, o antagonista. Agora é quando nós se enfrenta, depois que já não representa mais nada, mas tá ciente, meu parceiro, nós nunca quis ser ausente, eu cheguei, tumultuei, baguncei na sua quebrada, tô te feirando, pô lá na sul, o tabuão é da hora, nós vive lá full, do jeito que pode, bagulho é hip hop, não adianta você vir querendo pá, mandando dobra aí pro, é, eu não mando dobra aí pro, hoje em dia o moleque mano é liso, cê pode bagunçar minha cidade que amanhã é quaita, quinto ou sexto eu organizo, faço o que eu quero, é o pesadelo, quando me desafia, mandando um ramelo, mas não se esqueça, você ganha hoje, a noite é do magrão, a cidade é do magrão, uma narigada na minha vista, mas não tem problema, nós já chega tranquilão em reconquista, atenção do pessoal, que mostra pra você que você mano mandou mal, cê acha que seu ataque no final foi letal, o ataque que amassou foi na minha vista o seu nasal, é, foi mal ter batido o nariz aí na sua visão, é que eu percebi que se rouca pra todo mundo, você bateu no pé, te perdeu pro megalodon, não significa vacilão, você não faz uma divisão, por esse motivo eu faço improvisação, graças aos ancestrais eu tenho o meu narigão, agora cê entendeu porque eu sou sua inspiração. Eu colo terça, amasso tudo bagunço, pega essa visão, você é jagunço, não sabe o que faz por isso mesmo que você é vacilão, porque eu colo aqui, bagunço no começo, você vai ficar tentando arrumar o resto da semana, parceiro eu faço rap desde que eu vim do berço, você é megalodão, churrasco de barbatana. Se eu sou um tubaréu na sessão, cê pode até fazer um churrasco de barbatana, mas eu não sou cobra, posso trocar de casa, de carro, mas eu nunca que vim trocar de escama, tá entendendo? Eu não troco de pele, mas tá ligado que esse é desenrolo, vem pra GR e cê ganha uma batalha, se eu colo na sopa, faço um feat com o crioulo. Aí você já mandou mal, porque o crioulo é zona sul, só que ele é grajaú, eu sou capão, lá quem cola é Mano Brau. Te dei trabalho que seu otário, pega esse trampo meu parceiro, se faz você resolve ele lá pra sexta-feira. Por enquanto eu mostro que pra mim você é paspalha, eu colo aqui em GR e faço com Rafa Moreira. Faz com Rafa Moreira, o que cê faz é só fumar maconha, por esse motivo magrão. Pra mim você é só envergonha, sabe porque que você não faz rima, é ganha do jota, mano cê só sonha. A cada dez anos nasce um Mano Brau, a cada dois anos nasce esse Mano Bronha. Eu adoro, leio pro primeiro lado. Unidade pra outro sonho, para alguns é viver do que eu componho. Pra outros seria um papo torto, para o lobão é deixar o corpo desse cara morto. Qual foi, filhão? Eu faço improvisação, quando eu pego no mic só causo destruição. Nível estadual, se não tem engano ao seu nível submerso, pois cê desce pelo cano. Tanto nem só o prático, cê tá aí com os lençóis, por isso que na sua orelha eu causo nós. Ou então eu causo sequelas, eu falei de orelha, cê tá só os pulos que nem as pulgas atrás delas. Ha, mas pra mim você é um piolho, meu mano eu tô rimando, é melhor olhar no meu olho. Eu não vou nem sem palucano, eu lucrei pro meus irmãos não pegar no cano nesse ano. Para virar os meus amigos, meus casas, que fazem rimas e cortam suas asas. Cê falou de nível estadual, mas só que eu tô em outro degrau, a disputa não é de igual. Já fui pro nacional, você parou na primeira, então é o MC que eu deixo em outra prateleira. Você quer me matar, cê tá de brincadeira, cê pode até tentar, mas vai durar uma vida inteira. Porque cê não consegue, nego eu faço isso, seu fritali pra mim ele foi um desperdício. Por isso que aqui eu tô no palco, tomo de assalto, falou destruição, só se esqueceu do alto. Não tava parado, mano, nunca vai tá moscando, nós sempre tá voltando, não caiu do penhasco. Meu mano, pra mim rimando, você é só um fiasco. Eu te alimentava essas mentes muito antes do seu churrasco. De barbatana, como você tá me falando, não importa, fui de Guarulhos ao Osasco. Posso ir aqui dessa porra até aço, pra mandar cê tomar no cu e vir me tornar seu carrasco. Cê não é meu carrasco, aprende jota comigo, cê não compete. Parceiro, enquanto eu tiver dentro do bagulho eu não paro, eu sou jogador pra caralho, pra mim cê é só o carpete. Cê não é tudo isso e eu já piso na sua cara, meu parceiro aqui tem rima riveria. Cê tá falando que alimenta a mente dos mano e das mina, é por isso que eles sofrem de anemia. Não, eles não sofrem de anemia, hoje em dia tão sofrendo de diabetes. Porque minha rima é doce como açúcar, forte igual bazuca, por isso que ela te compromete. Cê tá entendendo, eu mando bem, que nas antigas era carpete, hoje eu tô calmo, eu sou carpe diem. Então carpe diem, faz um oponopono, que quando eu tiver chegando aqui cê tá achando que eu zica da quebrada mano, eu vim tomar seu trono. Cê não arruma nada, não tem problema pra mim, porque eu vi que contra mim cê não compete, cê vai fazendo o que você quiser. Cê pode fazer tudo que cê pensa mano, cê só não faz rap. Posso fazer um carpe diem, um bonopono, pode pá, vou matar. Posso fazer até um feng shui, porque eu já tava aqui antes desse anime que tepá. Então vai pra lá. E aí cusão, eu faço a rima mais esférica, eu faço a sua galera fixérica. É expressão, mas não é expressão numérica. Não é expressão numérica da hora de verdade, eu vi que cê falou francês, meu parceiro me envolveu. Só que eu não tô entendendo, esse linguajar é de outras terras, esse babulho nunca me pertenceu. Então tô tranquilo de verdade, mostro pra você quem é freestyle. Lá da zona sul, meu verso é brasileiro. Se cê quer ir em estrangeiro, eu mando ir japonês a tomar no seu cu. É por isso que eu vou na revolta, tá ligado? Faço rima, colo sozinho, eu não preciso de escolta. Você pode falar que cê é japonês, mas vai tomar de vez, então toma essa resposta. Ele é japonês, vai tomar no cu, só que eu sou indígena, vou tomar no cu de volta. Só que nessa aí cê tá tirando. Aí meu parceiro, cê acha que cê é indígena enquanto você tá índio? Meu parceiro, nós tá voltando. Só que não tem problema, o bagulho é louco, é na minha vez. O abalo tá aí dentro de casa e pergunta pra ele o que eu faço com os japonês. Eu me sinto até no filler já, que rimando eu sou um serial, um seriado eu sou serial killer. Por isso é assassino, não entende que eu mando no free. E hoje no seriado eu vou cancelar a temporada desse MC. Não, cê tá ligado mano, que me afirme a dialeta. Falou de temporada, adiciona mais um MEC. Cê tá contra o Breno, cê tá empurrada, é certa. Tá ligado, tamo fazendo, o time é boa. Eu não tô no pódio, mas você é temporada, como se não dura mais de cinco episódios. Não, 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 sinceramente encaixo no pão. A minha temporada ela não é cancelada, porque a minha série se segue por vão. Abaixa o beat, parceiro, enquanto eu tô aqui no palco. Abaixa o beat, porque meu talento e nível segue lá no alto. No alto aonde? Se assemelhe. Como que seu nível tá no alto se eu tive que descer de graus pra poder chegar nele? Cê não vai entender nada, sabe que eu rimo e você dá a esmo. Igual na outra, eu chamo de otário porque cê é mesmo. Otário, sinceramente você não é incrível. Você tá achando que eu vou descer pra me comparar com o seu nível. Você desceu os degraudes e isso vai perder o round. Realmente vai ter que descer pra você ver a data de toda o degraude. Sem maldade, mas você é a mozé. Só vai pra batalha de Uber, sua rude. Responde que underground você é. Sem maldade, sua casa cai. E devolve meus 40 contos. Rabibis tá pagando em si, ó caralho. Rabibis me paga só o mês que vem. Sinceramente, você é a maior direção, agora escuta bem. Sinceramente, parceiro, a rima é nada. Eu só venho aqui de Uber, então por que pra chegar aqui eu tive que pular catraca? Sei lá, seu vacilão. Talvez porque você pediu um Uber para a próxima estação. Aí cê pulou, desceu na próxima, pegou um Uber. E eu vou te gastar mais do que o Uber. Antes de qualquer coisa, parceiro, eu te amo. Entendo que você já me viu chorando. Sabe o que eu tô passando e sabe do que eu passei. Então vai ser uma honra mostrar pra você que eu me superei. Ah, muito bom é que cê se superou. É isso mesmo, desde um momento o Clack respeitou. Você, eu sei, te ajudei que tava mal. E o máximo respeito é hoje te dar um pau. Demorou, vamos ver se cê vai fazer alguma coisa. Ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa. Você me viu chorando, aí vai acontecer. Hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você. Então você vai me poder chorar. E sendo meu parceiro depois cê vai me ajudar. Um dia quem chora, cê nem vai poder chorar. Vai chegar a minha vez porque o mundo vai te dar. Tá girando, tá girando. Faz tempo você tá se atrasando. O mundo tá girando, não seu mundo tá parando. Enquanto o som só caminha meu mundo tá capotando. Nem tava, agora capotou que eu tô rimando. Realmente, às vezes eu tô me atrasando. Melhor atrasar meu lado do que o de outro humano. Eu prefiro de outro humano. Que eu choro meu choro e eu sei o que eu tô passando. Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro. Pra minha mãe não chorar, faço a dele chorar primeiro. Mas sua mãe te respeita e admira seu corre. Ela viu que você não tava só de porre. Lembra uma coisa, ela tá vendo o seu corre. A mãe do que mata chora mais do que a do que morre. Dispassado, a gente sempre se pretoia ou sai derrotado. Eu sei, você ficou no passado. O seu azar é que eu gosto muito de ser desafiado. E é por isso, você é um obstáculo. Que como um povo eu te afogo. E eu te puxo com os tentáculos. Na real, eu cresci sozinho. Então você não é um obstáculo. É pedrinha no caminho. Que eu vou pisar em cima e vou passar. E você tá ligado que o Tavi vai pra matar. Você não é um obstáculo. Não tropece pedrinhas de fato. O máximo que você faz é tá preso no meu sapato. Falou que eu sou pedrinha. Sua rima não compensa. E é por isso que sua pessoa tá suspensa. É o meu corpo, a alma se alimenta. Se eu tô te barrando, eu sou maior do que você pensa. Eu não sou pedrinha, amigão. Eu sou tijolo. E é por isso que eu tô construindo assim. Porque eu não sou pedrinha. Eu tirei velhos da pedra. É a construção da favela. Avisa que comece em mim. Entendeu? Foca é a fita, mano. Eu sou a pedrinha no chão. Que não tá no cachimbo do mano. Eu sou a pedrinha que você tá ignorando. Que vale a sua vida, só que você tá chutando. Ou seja, eu te matei aqui na aldeia. Eu sou um castelo de pedra e você é um castelo de areia. Por isso tá vindo, cê tomou no cu. Te ganhei 20 vezes nessa mesma praça. Meu apelido é déjà vu. Deixa sua cara no chão. Brenozinho, mano, não é vacilão. Quinta-feira, volto pra casa, tranquilão. É que eu vou matar a mina que me deve quarentão. Então cê vai. Vai ficar sem os 40 e fica sem dry. Sinceramente, volta pra casa, tranquilão. Vai voltar sem o black e eu vou voltar a achar padrão. É só você não segura. Não pagou os 40, falou que tava dura. Mas sua rima é uma questão de osmose. Aí eu vejo ela na Ana Rosa fumando e tomando dose. Realmente, tá lembrando? Faz essa parada, eu vou tá te explicando. Sou uma mulher inteligente, então tô contando. Eu tô bebendo porque eles tão pagando. Que defeito. Trazir de defeito ou trazir de defeito? Ah, mas o seu verso é kamikaze. Não tenho frase de efeito. Sou um efeito da frase. Rima ficha do caralho. Cala a boca porque nessa rima você cai. Sinceramente, parceiro, agora cê se pode. Vão, você vai ganhar de mil ainda. Essa rainha do Detroit. Sua rima não dói. Igual a Levinz que tomou pro CROI. Sabe por quê? Esse é o olhar da penitência do Detroit. Então fala pra mim. Cinco referência. Cinco referência eu sinto no RP. O puto de Paris, o mato tu, mas não sinto você. Sinceramente, tenha consciência. Eu sou a referência das suas próprias referências. Então, então, então é isso. Uma salva de tomas é feminina. Ação de pé, eu vou na fé. Jamilhão, é. Eu falei da França porque era que eu era um agoma. Lá em mão pra mulher. Pra minha mãe que é uma mulher. Faço na fé bacana. Como quer falar que não é? 90% daquela porra é africana. Não sei se você manja. Eu não tô de franja. Porque eu vim de ponta a ponta, de costa a costa. Mas não é laranja. Hoje em dia você encosta e acha que a quebrada é linda. Eu deixei cê ganhar a vaga. Eu tô formado, você tá estudando ainda. Brasileiro é tudo chuco. Nós aí, infelizmente, porra, quem é de fora é sempre tirado de burro. Não tem problema, cê acha que você é o cara e que é isso tudo. Cê não deixou eu ganhar a vaga. Eu conquistei, nós só precisava é do estudo. Se a rua é a escola, eu te boto daqui logo pra fora. Não é da roda, meu parceiro meu. Eu vi que você não elabora. Não tem problema nenhum você achar que vai vir contra mim falando um bolão. Porque eu vi que você falou uma pá de fita, mas você é bundão. Eu não sou bundão, por esse motivo eu sou mais profundo. Não quero saber de escola porque dessa porra eu parei no segundo. Eu não terminei essa fita, mas por esse motivo, mano, eu tô no abismo. Eu sei por onde eu piso. Sua diferença pra escola é que você eu finalizo. Coisa que você não fez com o estudo. Cê vai fazer isso comigo, parceiro, eu tô vendo. Cê não é isso tudo, então calma. Cê não terminou nem o ensino médio, só as rimas da tédio. Eu terminei e consegui chegar na rua que eu tô é montando um império. Cê pode montar um império, o seu império é dinheiro. Eu taco fogo em MC. Faço de fato porque se eu tô no asfalto eu não vim pensar só em si. Sabe por que que eu faço assim? Foda-se se tem o chip da TIM. Quero que foda seu ensino médio da rua que foi o fundamental pra mim. O fundamental veio bem antes. Quando nós nem sabia o que era chegar sempre no drill e mandar essas punch. Já tá fazendo o que pode e o fundamental na rua, mano, é cê respeitar. Porque quem cobra é o hip hop, se cê não tiver ele vai te cobrar. Se ele tiver ele vai me cobrar, então pode cobrar que tem o pagamento. Cê quer falar até do fundamental, mas você é um MC que é sem fundamento. Por esse último eu me alimento. Sabe por que que eu tô na galera? Não impere, isso não interfere. Não termina a escola porque eu sou fora de série. Cê fora de série ou a série você repetiu? Não leva mal meu parceiro, eu acho que o tempo passou e cê não viu. Nós é um monte de brasileiro que é subjugado e subvertido. Nós é tudo isso aí, nós só tem um estudo, se não tiver isso tá perdido. Nós é guerreiro de verdade, é brasileiro de verdade. Nós somos a sonomelanina, nós tá fazendo nas esquinas. Nós tá fazendo aqui no palco, no asfalto predomina. No asfalto tá em cima, no asfalto eu faço clima. Nós é brasileiro e é maloqueiro, não repete classe nem repete rima. Nunca que repetir uma rima na minha vida. Por isso parceiro quis ir pra repetir várias séries seguidas. Porque tava perdendo umas noites na batalha de sangue botando a minha cara. Eu repito mano, com certeza a série, mas nunca as palavras. Que ironia, o barro rimando no Ana Rosa. Nas pétalas das flores eu escrevi minhas frosas. Guerreiro no jardim ou jardineiro numa guerra. Sementes e homens eu amo cavar na minha terra. Mas sua terra não tá fértil. Você não pôs a ficha, então apareceu incértil. Que no fim das contas, você fala até das pétalas. Mas suas flores morreu, você trocou elas por cédulas. Eu não coloquei rimas balas, eu coloquei projétil. Eu não coloquei uma ficha, então apareceu incértil. Olha que rima linda nessa batida. Você nunca volta à vida, acho que você é um mano infértil. Não, eu sou fértil, você colocou um projeto. Eu sou o projeto perfeito do rimadão. Eu sou o arquétipo. Afinal das contas, é bom pra rimar. Eu sou bom por você tentar, mas impossível copiar. E olha que lindo o projeto da minha família. Um arquétipo contra um arquétipo. Errei minha rima, tá firmão? Nós segue, nós trava, nós se levanta. Nós não comeu o almoço, mas guarda a fome pra janta. A fome pra janta se cessa no café da manhã. Eu posso falar da família e dos fãs. Falhou a travada do projeto, isso faz parte. É que é como eu disse no outro round, impossível replicar arte. É impossível replicar arte, impossível replicar. O que eu faço com os meus erros, meus acertos do IA. Então não importa quem vai segurar o microfone. Inteligência artificial é perfeita, mas tem fome. Esse que é o problema, é impossível replicar. Minha imagem limpa, você não replica nem lá no rétrica. E é claro que a rima, eu vou arrancar grito. Falei de rétrica porque hoje eu vim em rimar sem filtro. Então é isso, deixei. Ah, eu nunca gostei de ganhar no susto. Muito menos a qualquer custo. Se eu for passar, vai ser justo. É por isso que eu trouxe a missão. Trouxe legião, só de improvisação. Me desculpa parceiro, mas se a justiça é cega, os meus olhos não. Eu sei que é visão, por isso mano que tem precisão. Sabe que eu tô nessa aquisição. Você não quer passar injustiçado, mas você sabe que eu sou de verdade. Então aproveita porque você acaba de perder sua última oportunidade. Não, não, eu nunca perco minha oportunidade. E exatamente o não desistir que me tornou um mano underground. Por isso que mesmo quando eu caio, eles não vai, eles aplaudem. Você sabe que eu sou Jesus Cristo, eu sempre renasço no terceiro round. Você renasce no terceiro round, é por isso que você tem visão. E a minha fé em Jesus Cristo é o que traz a minha salvação. Na última vez pra você eu tomei um pau. E talvez isso encaminha. Agora eu to batalhando com o poder integral. Hoje eu to fazendo a minha. Cê tá fazendo a sua, mas eu percebi que cê não tá legal. Ih, ah, você quer falar que você tá bem feliz, mas agora mano é integral. Eu sou um mano é integral, mas agora eu te mostro o que é letal. Posso morrer e meu corpo ir embora, mas eu garanto que a minha fé é imortal. A minha fé também é imortal, sabe que é bem assim. A minha fé nos gostando, a minha fé em você também, minha fé em mim. E já que sua fé é imortal, mano, você sabe, é vitória. Faz a sua alma ser imortal lá no céu. Hoje o corpo morra agora. O corpo morra agora, essa parte cê não entendeu. Quantas vezes eu não crime em mim, mas quantos amigos meus já creu. É por isso que aconteceu, eu as vezes me senti um fariseu. Eu tive que acreditar em mim porque toda a família não era ateu. Não sou ateu, principalmente vocês, tá em Deus. Mas sinceramente eu faço com os meus, sabe que agora você se fodeu. Hoje eu tô representando o mano, sabe porque tu tô aqui no orgulho. Vou mostrar pros moleque da quebrada que tempo de mata é o melhor de Guarulho. Quem compra o tênis é com quebradinha. Como eu falei de réplica, o Barreto já morreu só na primeira linha. Entendeu a distância? É por isso que agora minha rima te mata. Eu tô tipo memória do iPhone, eliminando todas as duplicadas. Olha que fita, eu comprei marcas tão falsas, mas as marcas do meu coração. Eu perdi na primeira linha, ainda tem um carreto todo na minha mão. Olha que fita, olha que rima, sabe que eu fiz perfeito. Sob filtro, porta suas frases na rima, pra ver se suas frases tem efeito. Não, minhas frases não tem efeito, as minhas frases fazem você pensar. Porque a frase de efeito nem sempre altera a maneira de rimar. É por isso que eu digo que a primeira linha se foi, você tomou no cu. Tamo aqui na Ana Rosa, quer morrer na linha verde ou na linha azul. E aí uma delas, porque ela não tá na minha veia. Então não importa se eu morrer na norte, se eu morrer no Ana Rosa ou na aldeia. Sabe por que que não importa se eu morro na capela ou na batida? Você pode me jogar no metrô, eu morro aonde eu conheci minha vida. Aonde conhece sua vida, nem sempre foi no metrô. No metrô percebi que minha morte tá muito mais próxima de onde eu tô. Que num piscar de olhos se passa o tempo parar o bigão. A vida e a morte dividem o mesmo espaço no vado ou na próxima estação. Eu também conheci a morte, dentro do metrô conheci a vida. Conheci uma mina com a roupa tão linda, que aparenteva ser tão rica. Aí eu percebi que ela não tinha pureza nas palavras. E que a mulher que tinha um carrão era mais pobre do que o menor que pula com a traca. É que as vezes ser rico não é só portar o seu jaco dadidas. Rico ou pobre, valores e dores, tudo depende das medidas. E é por isso que eu digo, que eu falo de amores e dores, jardim das flores. Eles podem ter prejuízo, só que nunca vou transferir meus valores. Isso é verdade, a riqueza sobre a mesa, as vezes a pobreza alaga. Eu também não tenho as próprias roupas, uso das irmão, por isso que é tão larga. E eu não sei se entende essa parada, por isso tag meia elevada. As roupas tão emprestadas, quem dera se as dores forem transferidas nas quebradas. Tá ligado maluco, você falou até de banco de réu. Você nem sabe nada que você tá falando, comédia cê tá de chapéu. Cê tá ligado que eu sou vagabundo, eu te mato aqui nesse segundo. Eu tô nos bancos do rolê do momento que minha progenitora me colocou no mundo. Tá entendendo? É desse jeito, mas sempre foi estereotipado. Cê dá minha cruz, seu formato e seu peso, eu carrego mesmo sendo julgado. Cê tá ligado? Cê é o menino. Mano, você tenta pegar o drop. Vai ajudar você não é hip hop. Do papo reto pra mim você é lock. Por isso que o Nancigo falou, que mano esses caras não consome. Tenta é botar moleque pra fazer papel de homem. E eu já trampo! Porque meu lock me aqui, meu mano, você vai perder. Mano, quando você fala só do drop, eu tô aqui, meu povo e inglês. Cê falou que eu sou pipiada. Eu não sou esse aí, eu sou o Nê-Mê-Bada! Isso muito comigo, caraiaaa! Isso que eu sou a mano se a que nem mano, que eu pego esse pit. Uma dieta nem mano que eu sou o seu limite. Hoje eu passo perto sem sossego Finalizei no Nevada Mas eles não veem o acerto, só vê meu erro Hoje é na voz A tensão tem que ser redobrada Pra eles entenderem a ideia passada Eu não ligo de mandar flow Nem mandar levada Pode ser quadrada, mas a ideia é reta pra quebrada Você quer flow ou quer levada? Quer levada ou você quer calma? Já que flow você não tem e levada vai ser sua alma Ai meu Deus, no primeiro Isso é um engancho por minuto É um minuto que já tá passando O seu momento, porque eu sei que de sangue E sunga cê é muito tempo Pego a visão, leva a alma, agora quem diria Porque é a mesma alma Que te busca em outro dia Um minuto uma manada, em um minuto um minato Olha o puxador de grito Aqui os puxador de saco Eu vim puxar tapete de toda quebrada Hoje tem que prestar atenção Mas cês não prestam pra nada Não é um minuto e nenhum minato Eu prefiro não ser baba ovo e morrer no anonimato Minha alma elevada, ela deixa emotivo Eu não tenho emoção, eu só tenho objetivo Você quer esse amor E pra matar o anonimato, tô gritando Jerônimo, cê é o anonimato Quem matou flow anônimo Cê não tá sacando, os versos vão fluir Hackers tentam os anonimatos, cismas caras caírem Vai cair a sua, tipo a sua, uga uga Fica fácil vir matar essa da dupla tartaruga Que vira tortuguita, porque é vacilão Tortuguita vai na caixa e o seu corpo no caixão O meu corpo no caixão e minha alma lá no teto É por isso que esse inseto agora eu afeto Você tem objetivo aqui nesse concreto Eu sou Moisés com fé, não preciso de objetos Eu sei que tudo é tão necessário Então agora eu vou te dizer Mas eu não posso perder no horário Nem aquilo que eu tenho pra te falar Ou pra te entrener Às vezes tenho que ralar Porque eu não tenho tempo a perder Mas tenho tempo a ganhar E eu não falo só o role que tá na vitrine Ou aquele que a gente quer ter Eu não falo só sobre o mole que se estrepe Está pode jogada no copo Eu falo sobre aquilo que não Tá no console, só tá nesse foco Eu só tenho uma vida Eu não sou o Crash Bandicoot Eu não sou o Raposo Mas toda vez que ouço uma rima Isso nunca é discutir É o alvoroço Que eu trago rimas no pescoço Mano, nossa função Não é só ganhar ou perder É fazer eles se sentirem algo gostoso Nada com nada com nada Peguei o clara e transformei no escuro Peças e peças que eu joguei na cara Você pensa que eu tô jogando ludo Sara com Sara com Sara com Sara João Pé de Barreto eu te curo Sabe por que que eu falei Nada com nada porque eu perdi nada e transformei em tudo Eu não sou o Raposo Sou esse rima inteligente Eu sou potente O mole não tá no copo do trapstar Ele tá na minha frente Você tá entendendo? Porra, essa é a parada que eu jogo na cara Você tá tremendo Porra, você sabe que eu uso a minha palavra Você tá perdendo Ouça, tô fazendo minha rima macabra Você tá mijando Porra, desse jeito que eu arranco a porra da cara Eu disse que eu sou Moisés Não preciso de objeto Preciso de fiéis Por isso estão tão perto Eu passei trinta anos com meu povo no deserto Mas vim tarde demais Aqui o mar já tava aberto A minha semelhança com Moisés Eu nasci pebeu E eu fui reivindicar Um trono que era meu Eu sou Noé Porque o Mateus enlouqueceu Noé também era louco Até o dia que choveu Até o dia que choveu Tudo bem, só que Esse cara tá à toa Então hoje vai ser o dia que vai chover também Pra você mandar uma rima boa Só que esse cara Fala até que ele é o Moisés Sem maldade Façamos assim Eu mando meu filho Como vai ter dez mandamentos Se não tem nem dois MC? Deve ser porque a gente não tá à toa Tem dois MC que mandam o papo reto E não fala em terceira pessoa Eu tô ligeiro Para te matar de um jeito Que vai ser mais transparente Vai chover canifete até um porquê Porque pra mim hoje vocês nem são oponentes Você falou que você é Noé E por isso que na sua arca tu mutua Mas você esperou Deus fazer a sua arca E não entendeu que a resposta era sua É por isso que você tá na rua É por isso que aqui você não chove Você sabe eu me sinto Jesus Só que atualmente eu só ando com 11 Eu fiz o meu corre No chapéu e quermesse Quem fez a arca foi o Noé Entrou o animal de cada espécie Você falou que não é dez mandamentos Por isso que eu sou sagaz Aqui tem dez mandamentos E aqui sete peca dos capitais Moisés colocou na arca Duplas de espécies Só que diferentemente Aqui isso não acontece Porque eu me observo a dupla rival Sem maldade esses caras defecam Eu não defeco Até Moisés sabia que burro Não forma dupla com inseto E é isso que você quer falar da espécie E é por isso que você nem entra na arca Pois ainda não acharam um casal para um verme Pega a visão Então você não sabe como funciona Quem diria Joga igual Vinícius Juno Cuspo água que vem com a dilúvio É isso Cante quando o show começa A parar de coisa O cast é o H440 E rima Deixa a vibe cair não família Vem que vem Se é pra fazer freestyle mano Eu penso bank bank Venho com a força do rank Que tem brilho mano Você acende Faço a rima que você já sente Sei que meu peço é que você presente man Do que importa os corvos Se o cante é o sentimento Você tá ligado mano Que é previsível Olha como o rimo é incrível Quem brinca de esconde-esconde É só seu nível Tá tudo bem Pode ver Quando eu faço o rimo É com amor Pelo amor Você não me lembra um bandido Você me lembra um Tyler Criador É por isso É que sua aparência mostra para mim É por isso que eu olho pra todo mundo Eu enxergo meu mano Que não é o fim Você tá ligado Que eu enxergo Aqui nos olhos de vocês Que não é o fim Eu também observei vários corpos Eles estavam gritando Pra mim Aí Me escolhi fazer rap não Na moral O rap me escolheu Porque eu aguento ser letal Ser real Como se isso fosse um rap metão Retorno de quem sempre esteve aqui no regional Eu só sei que eu sempre estive aqui Mas você sabe que eu mantenho seu MC Por isso que eu tô em cada linha Respeito a sua geração Tanto quanto quero que você respeite a minha Mas você disse que você tem um conteúdo E o seu conteúdo pra mim é só uma asinha É como se ele fosse um contrato E todo mundo já tá cansado das suas pequenas letrinhas Ninguém entende nada Um monte de nevada É uma satisfação voltar pra minha quebrada Você sabe que agora eu vou chegar pra explicar Pra quebrar, te zozar E meu bom andar Você disse que vai me botar no meu lugar Mas você sabe bem que o jeito aqui é daquele Já faz um ano que nessa porra eu não vim colar Não bota no meu lugar Pois hoje eu voltei pra ele E o bom O que que se continua Você já sabe que essa porra aqui meu nome é rua E sabe que o cabelo o J atinge Você é Latrix ou Matrix Não desvio, eu quero que as bolas não atingem Pra eu mostrar que eu posso revigorar Pra eu mostrar que sim eu posso ressuscitar Pra eu mostrar que você nunca pode me alcançar E se sua boca é uma glock Hoje o tiro vai mascar Eu não sou Young Masca Eu sou o JP dos Dread Mas não sou o Rasta Mas se eu fosse eu é uma carrasta Eu te mostraria que seu mandato Só um flow é uma band pra tu basta Você não entendeu o que nós sente Mas sabe o que você disse pra mim de labirinto E como eu disse de a carrasta Você sabe que eles se emocionariam Se eu falasse o que sinto Eu tô falando há tanto tempo que eu sinto Eu tô falando há tanto tempo que eu tô cantando Que às vezes eu penso que eu mesmo nem tô pensando É Deus que tá aqui no meu ouvido sussurrando Você veio falar truta que eu tô de chapéu na minha frente Só que mano você nunca foi um oponente É melhor do que tá de truta eternamente Você tá entendendo como eu faço camarada Porque agora eu vou te mandando um rap de no grau Você falou até de meu Mas em tela de abelha Aquila abelha é rico menos sal É daquele jeito que agora eu já te mato Mano, engatilho e pang, pang, pang Tipo Real Madrid do elenco do merengue Você nunca ouviu um ruteng, pang Tá ligado meu parceiro por isso se arruma nada Eu já tiro a terra do eixo Você tá ligado contra mim Você já fica até assustado Tá passando truta até a mão no queixo E agora eu já te decapito Amo porque eu tenho um livro abrito Tô livro de árbitro e eu te mato rápido Você fica pálido Até porque seu neurônio hoje eu rapito Então rápida Porque eu faço uma boa improvisação Pra mim você é um sem noção Você só não põe a mão no queixo Porque eu botei o seu queixo no chão Aí já era Meu truta, você falou do ministro da fazenda Então me compreenda, aprenda Eu vim pra mata porque eu administro a fazenda Aí Vou acabar com esse porco Com papo que é torto Mano, não importa Você sabe muito bem que o papo é reto E ele não importa Sabe que isso é previsível Mano, o que eu faço é incrível Vivemos mesmo num país De baixa renda E MC De baixa o nível Aí Você não desenrola Sabe muito bem que o papo é que maturta Você só enrola País de baixa renda Você baixa o nível Paga demais da baixa bola Ei A sua raça tá começando Sabe truta que eu sou underground Você falou de convocar Então vou responder Você mano, o terceiro round Então rapaziada Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Rimosful HD Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau